Eu sou botada nas cachorras, botada nas afadinhas, só nas putas, nas putas, nas putas Eu sou botada no canal, que nós vai pra fora, hoje é o antigo DJ Henrique de Ferraz Henrique de Ferraz Henrique de Pufinho Vai se tratar garota, sai da minha bola Rasgou minhas ovas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas ovas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se preparar para um novo perigo Parece algo assim Antioquia Tomex 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 Boa noite.